Ele é tão novinho! Mas mesmo assim a gente já fez nossa primeira viagem. Olha só as fotos! Essa aqui é a bolsa de viagem dele. Prática, né? Ah, quer ver o meu lindinho? Aqui dentro! Esse é o secador do kit Travel Shine Filco. Tão pequenininho, não incomoda nada. E ainda vem com essa chapinha. Dá vontade de levar pra casa, né amiga? Tchau!